Então pronto, chegou o momento da verdade. Como homem, o primeiro relógio é algo importante. 330 euros. Nós temos uma horta! Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, são 7 da manhã, mais precisamente 7h20 e estamos agora a comer o pequeno almoço. Como vocês sabem, eu estou em fase de bulking, portanto não vamos brincar com calorias. Vamos mas meter calorias à grande. Estou aqui a comer carbonara de ontem do jantar. Esta massa está tipo, está uma bomba calórica. Aqui depois temos um iogurte de Oikos com granola, aveia e chocolate negro. Um iogurte grego de pêssego e dois bem-essencial frutas da Compal. É pá, até me custa dizer esta m****, Coca-Cola. Vamos mandar isto tudo abaixo. A seguir vamos apanhar um salzinho, beber uma água de coco para hidratar bem. Esperar fazer a digestão mais ou menos e começar o nosso treino. Treino feito. Agora vou só dar uma mergulha na piscina para refrescar. Vou fazer o meu batido de gainer. Tem aí uma cena, cada scoop daquilo é tipo uma cena ridícula, tipo de 1400 calorias. E vamos plantar, o quê? Especiarias. Nós temos uma horta! Ok rapazes, bora lá fazer aqui o meu mass gainer. Estou a utilizar aqui o mass gainer extreme da Prozis. E se eu quiser comprar um igual, onde é que eu posso comprar? Pessoal, se vocês estiverem interessados em comprar este gainer na Prozis ou qualquer outro produto, esse código ruído na Prozis, ok? Chequem lá a cena e descontem. Primeiro passo, está com o leite meio a guardar para dentro. E o resto vai ser top scoops. Acho que vou só meter um. Ah, mete duas. É só logo eu. Bora meter dois. Cagá, bué, culpé do zucar. Fechar isto. Com as mãos cheias, não sei o quê. E este céu é bué da bem, pessoal. Este produto tem muito qualidade. Bora lá. Toma, América. Está denso para c****. F***, isto é uma bomba do c****. Yeah. Agora, já estamos ligeiramente atrasados, já devíamos estar a sair de casa, mas vou aproveitar este bocadinho ainda para plantar as minhas especiarias. Pois é, meus amigos, deixei de ir ao continente gastar dinheiro em plantinhas. Isto é o quê? Vou até comer deslado no fundo, água e esperar, não é? Acho eu. Américo. O Américo está sempre a desaparecer. Estás-me a ignorar. Estava-te a chamar. Estavas-me a ignorar. 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 É isso que estavas a fazer, a ignorar-me. Onde é que está a terra para plantar as especiarias? Está no carro. Rapaz, rapaz, digam só. Suivander não é bué parecido com o Américo. Vou levar. Estás-me a ignorar. Então, estás a fazer guita? Vamos começar por abrir este sacalhão de plástico. Está fixe? Sim. Temos sementes de salsa, manjericão, coentros, tomate, cebola e cebolinho. Finalmente vais crescer tomate. Finalmente vou crescer tomate. Portanto, cebolinho, cebola, tomate, manjericão. Poentras e salsa. Yes, sir. Eu nunca, nunca na minha vida plantei nada. Quer dizer, fiz aquele... Vocês lembram-se na primária, quando se fazia aqueles pé de feijão? Foi a única m**** que eu plantei. E aqui estou eu, mais uma vez, a dar forte na agricultura. Isso é cavar um buraco. Semente. Isto são cebolas, não é? O povo é cebola aí, acho eu. Como é que as cebolas é suposto crescer aqui? Sei lá, mano. Vamos ver o que é que acontece, c****. Sei lá. Pode crescer tipo nada, como pode crescer tipo 3 cebolas assim grandes e começam a sair cá para fora. Bora lá ao cebolinho. A seguir vamos ver relógios. Quer comprar o meu primeiro relógio? Vamos comprar o presente do Fernando também. Vou ao corte inglês comprar uma garrafinha de bingo para ele. Bem, pessoal, a primeira missão agora que saímos de casa vai ser ir buscar o prendas do Fernando. Vou-lhe oferecer uma coisa muito especial, porque ele é uma pessoa especial. É até simples. É simples assim. É um grande amigo meu, dos meus melhores amigos. É das pessoas que está lá para mim quando mais ninguém está, quando eu preciso de ouvir uma palavra mais patronal, digamos assim. Ele está lá e é uma pessoa especial. Ponto final. Portanto, não tenho grande coisa a dizer. Para além de parceiro de negócios, considero um segundo pai para mim. A primeira missão é essa e depois vamos olhar para uns relógios. Porque eu não estou no mood de gastar dinheiro à toa. Estou no mood de gastar dinheiro bem gasto, investir numa boa peça. Que faça sentido, que combine comigo, com a minha pessoa. Que não seja demasiado grande, nem demasiado pequeno, nem demasiado clássico, nem demasiado fashion, nem demasiado juvenil. Ok, pessoal, chegámos aí, estacionámos aí no Parque Eduardo VII. Vamos agora ao L quarto inglês, vamos à zona dos vinhos. Esses filmes fazem-me lembrar dos meus amigos da escola que fumavam gansas e assaltavam os putos de 12 anos. Os meus amigos da escola que fumavam gansas e compravam essa loja? Yeah. Ok, rapazes, estamos aqui à procura de um vinho para oferecer ao Fernandes. E este aqui é de 330 euros. Cloudburst. É um produto austral e importado. Já decidi a garrafa para oferecer ao Fernandes. Vai ser esta Catena Zapata 2019. Era para pagar. Pai, não sei, ou aparece muita gente nas lojas a filmar cenas para fingir que tem cenas, depois vai-se embora, depois vem, pronto, dois gajos, um gajo com câmera a fazer possivelmente a mesma coisa e tentam parar isso. Ou então, não sei, qual é que é a cena deles do género autoridade. Filma aí, é para levar a garrafa de 100 paus. Ah, ok. Então está fixe. Presente adquirido, Fernando. É bom que venhas cá buscá-lo. Estou gordo. Tarde de chocolate com lima, raspas de lima por cima. Café, relaxa. As raspas da lima complementam isto tudo. Ficas aqui, tipo, saboreado depois, não é? Não vai fechar. É uma tartaruga! E aí, está bem fofinho. Chegamos aqui à avenida, vamos dar aqui um salto à boutique dos relógios. Ok, terminámos a visita à boutique, foi uma visita rápida, porque eles não têm quase modelos nenhuns que me interessem. Vamos agora. Ela disse que havia outra boutique dos relógios, não é? Este aqui, é impossível ter este com o meu braço deito assim. Este vem acompanhado com um braço deito em pelo. Este aqui também funciona a movimentos, não é? É carregado com um balanço automático. Se pousares o relógio a muito tempo? Se pousares a durante a 48 horas, a segunda hora. Depois, para o reativar, é possível? Tem que dar corda novamente. Ok. Para ver como um carro com pouco combustível. Se tiver um carro com pouco combustível, ele nas descidas anda. Todos os relógios que são mecânicos, tem que usar sempre corda na sua primeira vez de utilização. Eles depois têm uma massa oscilante lá dentro, e que à medida que vai utilizando, a massa oscilante vai andando a corda e vai carregando a corda do rojo. E traz também uma braceleta extra, desta, este é a braceleta extra em azul. Queres ver, esta braceleta? Gostava de ver, sim. Este é o que me interessa mais. Em termos de fecho, é só pincelar aí. Ah, esta aqui, ok. Exatamente. Esse tipo de fecho, é assim. Se calhar ao contrário, é só aqui. Vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma cisão. Claro, sim. E acho que já nos vemos aqui a prazo. Quanto quiserem. Até já. Obrigada. Até já. Ok, pessoal. Como eu já disse algumas vezes, eu apaixonei-me pelo Carria Santos, já no Dubai, o azul. Desde esse dia, comecei a pensar num relógio. Queria muito o relógio porque não é o típico Rolex, o típico Audemars Piguet. É um Carrier, tem requinte, tem toque, tem style, combina comigo. E acho que vamos fechar negócio aqui na Petite dos Relógios Plus, aqui na Avenida da Liberdade. Porque eles disseram que abriam uma garrafa de champanhe se eu fizesse negócio pelo relógio. Celebrar o meu primeiro relógio. Acho que é uma marca importante na minha vida. Aqui é. Aqui é. Então pronto, chegou o momento da verdade. Bora lá, vamos abrir a garrafa de champanhe. Trouxe aqui um, pronto, uma família gigante, não é? Mas pronto, acho que fiz bem. E atiraram casi. E, e, e... Olha aí, mano. É, não passas casi. Não, mas o relógio é mesmo lindo. Memo lindo. Ok. Para o lugar para todos, se quiserem sentar. Acho que sim, também. Sentam-se no chão, não há stress. Primeiro relógio. Sem dúvida, para recordar este dia. Quando sentem-se lá, é boa, é boa, é boa. É boa. Só fazemos xinxinho depois de eu ter o relógio no pulso e tratá-lo. Fazemos xinxinho. Ninguém beba aí. Eu estou só a tentar levar este momento com seriedade. Mesmo com 50 anos, fomos todos crianças. É verdade, é verdade. Estou morrendo com seriedade. Então pronto. E, mano, com o duro já que não morreu. Bem, saúde. Sexto acontece, não é necessário. Exatamente. 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 Isto é perigoso. É, está perigoso. É, está perigoso. Mas lá está, é o relógio, é o primeiro, primeiro de muitos. Até à próxima. Até à próxima. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem, partilhem, subscrevam, ativem as notificações e fiquem vistos para o próximo. Seus cães. E aí